Vamos dar uma olhada aqui, ele raspa o outro, quem já jogou aí sabe se a gente ganhou ou não E aí pessoal, meu nome é Rony Zero, sejam muito bem-vindos ao meu canal, como eu prometi para vocês no vídeo anterior Para quem assistiu o vídeo até o final, hoje, mas vamos jogar aqui nesse negócio aqui para ver o que vai dar Se a gente consegue ganhar algum dinheiro Eu vou comprar aqui então duas de vinte, para aí se caso ganhar aqui nós vamos dividir esse prêmio, eu e o Rodrigo aqui Vamos ficar todo mundo rico, eu não sei como é que funciona, vamos vindo aqui, nós vamos aprender juntos Para quem tem que colocar o dinheiro aqui, eu vou colocar cem dólares Cem dólares Ué, voltou, o que aconteceu? Será que não tem que escolher primeiro? É bom se tivesse alguém para ajudar, né? Será que a gente escolher? Vamos escolher então, vamos escolher essa aqui, ó Não, ó, tem que colocar o crédito primeiro Ah tá, só aceita de um, cinco, dez e vinte Você não tem vinte então aí não? Tem Então me empresta aí, se eu já estou te devendo oitenta da compra Eu já te dou os cem Vamos fazer o seguinte gente, vamos jogar só vinte dessa vez Eu já estou devendo, já estou devendo oitenta para ele da compra que a gente fez Então eu já vou pagar os cem para ele E ele vai colocar aqui os vinte dele aqui E eu já Não, aí eu caso dez para cada um, né? Já, agora sim, ó Agora tem o crédito, então aqui ó Estou pagando ele aqui já, a parte dele Tá me devendo dez agora Então tá aqui ó Tem aqui o crédito Escolhe aí, escolhe esse aí Acho que dois de dez Dois de dez Tá saindo o ticket Saiu um lá embaixo Aí, agora um mais um Olha lá gente, saiu o ticket Não sei como é que faz agora Não, agora aqui Esse aqui é tipo a Mega Senna, entendeu? Ah, então vamos ter que esperar Aí tem que esperar Aí quando, depois que tiver o concurso Aí você vem em qualquer lugar desse aqui E escaneia Ah, rapaz Outro resultado Porque não Não está liberado ainda Não foi Bom, pessoal Esse não foi a raspadinha Acho que nós erramos aqui, então Era para ter pego uma raspadinha, né? Mas tá bom Esse aqui é O prêmio é alto Tem mais vinte aí não Para nós jogar? O prêmio aqui é alto Joga mais vinte aí, então Aí eu já pago os dez Que eu te devo Já pensou, rapaz? Não é ganho esse trem? Não, o prêmio disso aqui Nós vimos lá na frente da Seven Leve Aquele dia Quatrocentos e dezoito milhões E olha Estou mostrando aqui Os números tudinho para vocês, hein? Já pensou o seu ganho, gente? Terminível Olha lá Vamos ver Agora eu vou estar kits com ele É aqui, né? É Agora a gente tem que saber Qual que é o da raspadinha aí, cara Raspadinha aqui Então, mas aí a gente tem que escolher Lá em cima, né? Tem de cinco Tem de Tem de vinte Tem que ser um de dez Pelo menos É isso aqui, ó Cash go Você pode ganhar até Um milhão de dólares Nesse aí, ó Cash go Mas como que faz para apertar nele? Ah, é isso mesmo É isso mesmo É só relar a mão Esse cash go aí Dá para pegar quatro Dá dois para cada um Olha lá, gente Ela está caindo lá embaixo Ah, esse aqui vai dar para levantar na frente do pessoal Todo mundo vê Olha lá Dois seu Agora mais dois para mim Olha lá Que bacana, gente Ó Da hora Tá aí, gente Envolgamos na Mega Sena E na raspadinha agora Que pode ganhar até Um milhão Vamos ver Agora Vamos raspar lá fora agora Para a gente Para a gente poder ganhar esse prêmio, né? E olha aqui, ó Esse negócio aqui, ó Que eu coloquei Vamos tirar daqui Deixar aqui Pode ir lá, pode ir lá Vou deixar aqui, gente, ó Com o cara aqui Porque Não sei, acho que não Ela tem que pegar na hora Para você Sorry Leave No bui I know bui I know buy Leave here Tô tentando falar para ela Que eu só quero deixar aqui Porque não passou no caixa, né, gente? Então a gente Tem que ser honesto, né? Não pode Vou deixar aqui em cima Depois eles pedem E vamos que vamos Tá aí, ó Agora vamos raspar esse negócio aqui Fiquem aí de olho aí Para ver quem é que a gente vai ganhar Se não é ganhar ao vivo aqui Já pensou? Filmando Vai ser da hora, hein? Então é isso aí, pessoal Para quem comprou o vídeo aí Que a gente fez aí do vlog Comprando essas coisas, né? Agora Nós vamos guardar no carro aí A metade das coisas dele Eu vou guardar a metade da minha Lá no meu carro Depois a gente volta aqui Para fazer a raspadinha, tá? Fiquem atentos aí Por favor Isso aí, galera Já dividimos as coisas Vamos começar pelo Rodrigo Acho que isso aí Você tem que raspar por último Isso aqui só botando lá no negócio Se for premiado Eu não sei como é que funciona Eu toda vida que eu rasco Eu boto no scanner, sabe? Aí se for premiado Aí eu mostro lá os indianos Pegar o indiano direito Ele dá o prêmio da gente Se não pegar Ele bota no bolo Diz que a gente não tirou E agora? Como é que nós vamos saber Como é que funciona isso aí? Só morrendo na mão do indiano Nosso Deus, gente Ele raspou tudo Sujou tudo o meu carro Amanhã vou ter que limpar Já pensou se está premiado esse trem aí, moço? É, pode ir lá no scanner, sabe? É, vamos lá hoje mesmo Estamos de boa hoje Hoje eu tirei para fazer vídeo, meu amigo Vamos dar uma olhada aqui Ele rasca o outro, ó Quem já jogou aí sabe Se a gente ganhou ou não Vamos ver aqui Acho que esses números do canto aqui Eles tem que estar aqui dentro do quadrado, né? Então vamos lá 14 Ó, 14 tem 14 tem 4 Vamos ver 4, 4, 4 4 não tem, gente 1, 1, 1, 1, 1 Não tem 1 também, não E 28 28, 28, 28 28 Também não tem 28 Eu acho que não deu nada aqui, não Mas eu acho que você ganhou 10 dólares, cara Acho que você ganhou 10 dólares Porque o número 14 está em cima do 10 ali Está vendo, gente? Talvez ele ganhou 10 dólares Pelo menos ele pagou a Pagou as duas que ele jogou, né? Vamos ver aqui Esse aqui agora Vamos ver 21, 21, 21 Peraí, gente Esse aqui tem um 24 21, ó O 24 eu já vi que tem Então ele ganhou de novo aqui, ó Eu acho 5 dólares Então vamos ver Então vamos ver 21 21 tem, gente 21 Não tem Não tem 21 14, 14, 14 14 14 O que é isso aqui? É 12 14 não tem também E 26 tem? 26 26 Ó, 26 tem Você ganhou Ganhou 10 dólares Nas duas Recuperou, gente Recuperou Os Os 20 Que ele investiu Ué, mas Ah não O 20 Nós comprou nas outras também, né? Aqui já ganhou 10 dólares Na cada uma Vamos ver o meu aqui agora Será que eu estou com sorte, hein, gente? Vamos ver Número 22 22 22, 22, 22 Olha, tem 21 e 23, cara Mas não tem o 22 Sacanagem Número 10 Número 10 Número 10 10 não tem também 26 Vamos ver o 26 26, 26 Nada do 26 também, cara E 17 17, 17, 17 Não tem 17 Caraca, não deu nada essa aqui, bicho Essa não deu nada, gente Zero Vamos ver a outra 22, 22 22 não tem Sujou tudo aqui Depois eu limpo Não dá nada, não Bora lá Passar o scanner Porque às vezes A gente não conhece Às vezes tem, sabe? Esse aí eu tenho certeza Se você ganhou alguma coisa aí Agora essa minha ali já era Vamos ver Número 10 10, 10, 10, 10 10 tem aqui, gente Olha, ganhei 10 dólares Aqui nessa aqui também Ganhei 10 dólares 25 25 25 não tem 27 Vamos ver o 27 27, 27, 27 27 Não tem Ganhei 10 dólares E você ganhou 20 Vamos lá Vamos lá passar o scanner E ver se a gente consegue Receber esse dinheiro Na hora, né? Pessoal, vim aqui Ver se a gente consegue Receber já o dinheiro Que foi ganho aqui Eu vou mostrar pra vocês Porque Ah, vou aproveitar também Já vou renovar meu Meu cartão Meu cartão aqui Desse mercado Já faz mais de um ano Que eu tenho ele E eu nunca renovei Então vou pedir pra ela Fazer isso já Aproveitar que eu tô aqui, né? Fazer Matar dois coelhos Com uma cajadada só Vou filmar aqui Se ela não falar nada Eu continuo filmando Vamos ver Oi Tá uma conta americana aqui Agora vamos ver Não sei se fala Renovar Não sei como é que Fala pra renovar Remember Remember é relembrar Vamos ver se deu alguma coisa Esse negócio aqui, né gente? Já bipa ali Já vê O que que sai ali Tá puxando ali Vamos ver Vou deixar filmando aqui Que eu vou também aproveitar Vou renovar meu cartão Eu acho que já tá Precisando, né? Ó o Rodrigo Tá animado Querendo ficar milionário ali, ó Esse vai ser o vídeo, hein, gente? Mas eu falo que eu vou ter que terminar esse vídeo Só quando eu chegar o resultado da outra Aí, pessoal Recuperamos o dinheiro que a gente investiu Dez pra cada um Vamos jogar mais ou... Não, se não o negócio de jogar mais É viciante, né? E aí vamos restaurar o resultado do milhão Na KHS saber do milhão E eu tô renovando aqui com ela aqui agora Tô filmando ela sem ela saber Mas acho que ela não vai ficar achando ruim, não Não, se não o negócio de jogar mais